E bate louco, bate criminosamente, coração mais do que a mente bate pé, mais do que o corpo poderia E se você mentalizasse na folia, sabe lá se eu não seria a solução pra de manhã pra ser melhor E caso fosse a incompatibilidade entre corpo e consciência, iria desaparecer, você não vê Como o corpo preparado pode ser iluminado, como a luz de uma foqueira que precisa se manter E acredito pela plena consciência, tipo um corpo em decadência faz a sua consciência esmorecer E pelos poros, elimina-se o que o corpo não precisa, não precisa pra tentar abdicar nesse prazer Se você dançar a noite inteira, não significa da bandeira de manhã salia, nada a esquecer É a busca do supremo equilíbrio, o processo inteligente, sua mente claria sem perceber E bate louco, bate criminosamente, coração mais do que a mente bate pé, mais do que o corpo poderia Se você mentalizasse na folia, sabe lá se eu não seria a solução pra de manhã pra ser melhor E caso fosse a incompatibilidade entre corpo e consciência, iria desaparecer, você não vê Como o corpo preparado pode ser iluminado, como a luz de uma foqueira que precisa se manter E acredito pela plena consciência, tipo um corpo em decadência faz a sua consciência esmorecer E pelos poros, elimina-se o que o corpo não precisa, não precisa pra tentar abdicar desse prazer Se você dançar a noite inteira, não significa da bandeira de manhã salia, nada a esquecer É a busca do supremo equilíbrio, o processo inteligente, sua mente claria sem perceber É a busca do supremo equilíbrio, o processo inteligente, sua mente claria sem perceber